Pois é, o nosso agente de hoje vai falar de teatro. Nosso convidado é Tobé Veloso, coordenador da Companhia de Teatro Amador de Lauro de Freitas. Mande sua pauta pra gente também de sugestões, por favor. Tobé, me conte sobre essa companhia. O que é que tem de novo nessa companhia agora aí? Como é que você tá? O novo é o que há mais de novo, né? Porque a Companhia Municipal de Teatro foi um enfrentamento aqui, né, Márcio? Você sabe que Lauro de Freitas hoje é o metro quadrado mais cultural da região metropolitana. Pra você ter ideia, para além do teatro, nós temos 6 mil capoeiristas, quase 600 cerreiros de Candombé, uma aldeia indígena. Nós temos um quilombo, temos igrejas seculares. E o teatro, ele resolve, de 5 anos pra cá, dar uma guinada. Márcio Freitas hoje, você já pode dizer que é uma meca do teatro. Nos próximos 5 anos, completando 10, que é o tempo de amadurecimento, Márcio Freitas já vai ter em torno de 30 a 40 atores profissionalizados. Porque se você tem um teatro, você tem as larvas, você tem um ninho, o que acontece? Você atrai as grandes produções, né? É, a companhia de teatro, ela surgiu a partir de 2017, né? Foram 450 candidatos e foram selecionados 30. Esses, desculpa, foram selecionados 60. Esses 60 selecionados, eles passaram, Márcio, por um curso de formação de jovens intérpretes. Que bacana, rapaz. Com 80 horas de aula, inclusive certificado reconhecido pelo Ministério da Educação, tá? Então vamos lá. Desses 60, eles fizeram esse curso e passaram por mais 80 horas. Daí ficaram 30. E surgiu o grande espetáculo que fala da cidade. O espetáculo Histórias de Ipitanga, com a dramaturgia do nosso sempre presente e ativo, professor Judásio Freitas, né? Que estreou em dramaturgia, né? Verdade, eu vi. Estreou em dramaturgia e o espetáculo fez sua pré-estreia, depois a estreia. Agora ele passa por um processo mais árduo, né? De dia a dia, de ensaio. E em Márcio, agora no meio do teatro do circo, ele retorna todo, né? Reforçado. E só pra gente entender, então a companhia, ela tem vários espetáculos nessa companhia, né? É. Bom, essa primeira turma focou no espetáculo Histórias de Ipitanga. Sim. Depois da formação, a seleção dos mais, né? Do mais, assim, que deram mais, não só competência, mas que deram mais presença, disponibilidade. E que tinha perfil também. O perfil e apoio dos pais. Importante o apoio da Ficada para a companhia. Se você quer ser ator, atriz, você já pode se inscrever online, né? No site aí da Prefeitura, você já pode se inscrever online, tá bom? Iremos fazer uma nova seleção para um novo espetáculo. Mas agora com musical. Então você vai fazer um teatro musicalizado sobre o que? As manifestações culturais de Ilaudo de Freitas. Então será o segundo espetáculo da companhia. A companhia também não se furta, Márcio, de fazer outros temas, né? Sim. Porque estuda Pino Marcos, a gente estuda Arena Suassuna, a gente estuda Grotovski, a gente estuda Stanilavski, mas de uma forma rápida, uma forma incipiente. Se você amar o teatro e amar a fama, sua maior dificuldade vai ser atingir a fama. Se você quiser atingir o conhecimento do teatro, você não vai ter dificuldade. Porque o obstáculo vai existir sempre, seja no teatro ou na sua vida. Então tem aquela frase, né? Multiplica, Lauro de Freitas! Pela cultura é possível! E assim, encerramos o nosso programa. Beijo pra vocês. E qual é o nome do programa? Nossa... Gente! Nossa gente! Alô!